Olá, meninas! Agora, eu vou continuar o vídeo de aplicação de decalque que eu ensinei anteriormente. Nós vamos agora fazer o fundo, como eu expliquei no primeiro vídeo. O que vai diferenciar a peça vai ser os detalhes. E, nesse caso, a gente vai pintar com o lustre todo o fundo da peça. Eu vou usar a cor âmbar e, com a esponja de espuma, eu tiro todas as marcas do pincel. E eu vou passar o lustre âmbar em toda a peça, na bacia e na jarrinha. Lembrando que o lustre é um produto que só vai se revelar a cor depois da queima. Então, a aparência dele está bem escura, ele vai ficar bem mais clarinho. E é sempre importante a aplicação do lustre, seguir as regrinhas de limpeza da peça com álcool antes. Pincel separado só para este produto. Sempre utilizar um diluente próprio para a lustre, para que o lustre não seque muito rápido. Aplicar com o pincel bem macio. E, assim, eu aplico em toda a jarrinha e toda a bacia. E essa peça vai novamente para o forno. Porque eu quero também fazer uma terceira queima, que eu vou aplicar o ouro. Outra ideia é você trabalhar com a tinta de porcelana no fundo da peça. Se você não quiser trabalhar com o lustre, você pode aplicar a tinta da cor que você desejar. Fazer o mesmo processo de esponjado. Dependendo da cor que você for utilizar, será necessário a limpeza dos decalques depois, né? Ou aplicação da máscara anteriormente. E depois que eu já utilizei meu produto, eu volto com ele para o vidro. Faço a limpeza do meu pincel, da minha esponja, sempre com álcool 99. E vou levar novamente a peça para o forno, para a segunda queima. E aplicar na alça, na tampinha, em alguns detalhes da jarrinha, o ouro. E agora vocês vão ver o resultado da peça. Da técnica de aplicação de decalque fundo esponjado com lustre e detalhes em ouro. Meninas, e para quem não viu, eu postei o vídeo. Está aí no feed, ensinando a técnica de aplicação de decalque na porcelana. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que façam lindas peças. Um beijo grande e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!